Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo venho trazer notícia muito boa para você que tem cartão consignado ou alguns conhecem como cartão RMC. O que é o cartão consignado? É aquele que é descontado direto na sua folha de pagamento. Simples assim. E o que é o cartão RMC? É a mesma coisa. Tem gente que confunde os nomes, mas é a mesma coisa. O que eu venho trazer para você aqui é uma decisão que o banco é condenado por falta de clareza em contrato. E as decisões com relação ao cartão consignado, cartão RMC, elas vêm aumentando. Mas Marcelo, você fala para a gente tomar cuidado com a ação da justiça? Sim. Tomar cuidado com o quê? Você não precisa gastar dinheiro com honorários para isso. Basta que você tenha o cálculo nas mãos e aí você vai até o Tribunal Especial de Pequenas Causas ou na Defensoria Pública mais próxima aí da sua residência. Por quê? Porque a maioria das pessoas, a maioria dos aposentados tem direito ao benefício da justiça gratuita. E você vai conseguir esse benefício da justiça gratuita procurando esses órgãos que eu comentei com você. Por quê? Porque você recebe abaixo de três salários mínimos. A única coisa que você precisa ter nas suas mãos são os cálculos provando que existiu erro, provando que você está sendo lesado. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. Então vamos lá. Isso aqui foi um julgamento da Justiça, Tribunal de Justiça do Paraná. Já foi um julgamento de segunda instância. Olha só. Bem bacana isso aqui, até o que a própria desembargadora fez. Olha só. Ela condenou o banco a pagar danos morais, a uma mulher em razão da falha no dever de informação ao oferecer o contrato sabidamente desvantajoso de cartão de crédito consignado no lugar do contrato habitual do empréstimo consignado. Ou seja, ou seja, só para completar aqui, por maioria colegiado entendeu que o contrato gerou descontos em valor superior. Muito bem. Então, só para você entender, o que acontece? O que o desembargador, a desembargadora está querendo dizer aqui é o seguinte, é que quando você foi pegar, a maioria das pessoas aconteceu o seguinte, você foi lá pedir um empréstimo pessoal e aí o correspondente bancário mal intencionado te empurrou, goela abaixo, o famoso cartão consignado. A maioria das pessoas aconteceu assim. E muitas pessoas nem sabem que tem esse cartão. Esse é o seu caso. E o pior, tem pessoas que estão pagando esse cartão a 2, 3, 4, tem pessoas que eu fiz os cálculos aqui que estão pagando há 10 anos esse cartão consignado e a dívida não termina nunca. É igual enxugar gelo. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo para você se livrar desse cartão consignado, gastando muito, muito pouco para isso. Basta ter os cálculos nas mãos. Então, fica comigo nesse vídeo para você entender. Olha só, chegou a tal ponto aqui que até a desembargadora montou um esqueminha aqui para mostrar, que ela até descreve aqui em cima. A relatora expôs duas tabelas nas quais comparou as diferenças finais entre as modalidades. Que modalidade? Cartão consignado, que é essa... Eu vou mostrar já para você. Modalidade concluiu, no exemplo, ouviu 265 parcelas a mais. Ou seja, essa aposentada ia ficar aí 23 anos pagando mais de 11 mil reais. Então, o que a desembargadora fez, gente? Ela fez uma tabelinha aqui, nessa primeira tabelinha do seu lado esquerdo, que está em verde, saque cartão consignado. A pessoa sacou 1.077 reais, pagando 44 por mês. Só que ia ficar 27 anos pagando para conseguir quitar. Ia pagar um total de 13.950. Veja o absurdo. Pegou 1.077. e ia pagar 13.950. Aí, essa senhora entrou com essa ação na justiça, unida de cálculos. E aí, obviamente, a desembargadora fez questão de fazer o cálculo dela aqui, demonstrando. Olha só. Nesse caso, não foi a minha equipe que fez os cálculos, para ficar claro. Mas olha só, a desembargadora fez uma conta aqui de padaria, gente. Fez uma conta simples de padaria aqui e mostrou que, se fosse um empréstimo consignado, do jeito que essa senhora foi lá pedir, ela não foi pedir cartão. Ela foi lá e falou, eu quero um empréstimo consignado. Mas empurraram o cartão. Se eles tivessem feito o empréstimo, ela pagaria apenas 2.300. Quer dizer, apenas não, né? Ainda é alto. Mas, enfim, de 1.077, ela pagaria 2.300 reais, e não 13.950. E teria quitado isso muito rápido. E não ficaria 23 anos pagando isso. Então, a desembargadora, é até interessante aqui, né? Olha aqui, ó. A desembargadora verificou que o pacto firmado entre as partes previa o pagamento apenas no mínimo da fatura do cartão, beneficiando a instituição financeira que, além de altas taxas de juros injustificadas, inclusive com desconto em folha, portanto, com baixo ou nenhum risco de inadimplência, sempre garantida a existência de saldo devedor em seu favor. Aí, a maioria do colegiado aqui, ó. A maioria do colegiado, que são três embargadores, né? Cada Câmara tem três embargadores. O que eles decidiram? Declararam a nulidade do saque efetuado no cartão de crédito, determinaram a devolução por parte do consumidor do valor mutuado, ou seja, ele não pegou 1.077 emprestado. Então, ele vai ter que devolver esse dinheiro. Ele vai desfazer. Na verdade, o que a desembargadora determinou aqui é o quê? Eu vou desfazer esse negócio. Você, consumidor, devolve os 1.077 que você pegou emprestado, ok? E eu vou determinar que o cartão de crédito te devolva todos os valores que você pagou, atualizados a juros simples. Então, que de repente você vai falar, pô, mas eu não vou ter esses 1.077. Mas aqui a juíza mandou fazer, a desembargadora mandou fazer o quê? Devolução, compensação. Ou seja, faz o cálculo do quanto ela já pagou a mais, do quanto ela pagou durante todo esse período, atualiza com juros, e aí ela pega esse dinheiro e devolve o dinheiro que ela pegou emprestado com o cartão, quita a dívida e o cartão ainda foi condenado aqui a pagar uma indenização por danos morais de R$ 7.500. R$ 7.500. Gente, o que você precisa ter atenção? A base de tudo, o que vai te provar se tem irregularidade ou não é você fazer os cálculos. Esse é o pontapé inicial. Deixa eu mostrar um caso aqui que a nossa equipe fez o cálculo. Quer ver que interessante? Nesse caso que nós fizemos os cálculos, deu que a dívida já estava quitada e o banco ainda tinha mais de R$ 4.000 para devolver. Quer ver? Deixa eu colocar na tela aqui para você. Ou seja, esse cartão consignado tem muito rolo. Muito rolo. É fato que as pessoas não passam anos e mais anos pagando. Aqui é a conclusão final que nós chegamos. Conclusão. Baseado nas normativas do INSS, pedido e proró, olha aqui, havendo um crédito a favor do devedor no valor de R$ 4.148. Esse foi um dos cálculos que a gente fez aqui para que a pessoa já entre na justiça munida do seu cálculo. Olha aqui, que interessante. A gente vê em detalhe a tudo, deixa tudo bem. fácil para o juiz entender, né? Enfim, puxamos taxa média também de empréstimo. Gente, tem muitas pessoas passando necessidade aí, passando aberto com dívida, principalmente com esse cartão consignado, sem saber que existem alternativas. O entendimento do judiciário é de que sim, que existe coisa errada. Então, você tem duas formas aí para você se livrar desse cartão consignado. Forma 1, fazer um cálculo e dar entrada no Tribunal Especial de Pequenas Causas ou na Defensoria Pública. Não precisa de advogado para isso. Você sozinho consegue fazer isso. Por quê? Isso para quem recebe até três salários mínimos. Se você recebe mais de três salários mínimos, aí você tem que ter os cálculos na mão e aí você vai procurar um advogado da sua confiança. Ponto. Recebe menos de três salários mínimos, Defensoria Pública, PROCON ou Tribunal Especial de Pequenas Causas. Como que funciona lá no Tribunal Especial de Pequenas Causas? O juiz vai marcar uma audiência de conciliação. Você apresentou os cálculos, tipo esse que eu mostrei para você. Apresentou o cálculo, o juiz vai falar, Banco, o Marcelo está alegando que você está cobrando a mais. Você cobra só o mínimo. Eu entendo aqui que é um enriquecimento indevido da sua parte, igual essa relatora e a desembargadora determinou. Enfim, você acha que o banco não vai querer fazer um acordo? É claro que ele vai querer fazer acordo. Ele vai fazer um acordo com você e você vai tirar esse cartão consignado da sua frente. Então você tem uma forma. Contestar e não precisa gastar dinheiro com advogado para isso, direto com os órgãos públicos. Basta que você tenha os cálculos nas mãos. Forma número 2. Marcelo, eu não quero entrar na justiça, não quero me dispor com o banco. Eu sei que tem gente que até recebe indenização. Mas assim, gente, se você decide entrar com uma ação judicial, que seja pelo Tribunal de Pequenas Causas. Por quê? Porque todo e qualquer processo é incerto. Tanto você pode ganhar, como você pode perder. Ah, Marcelo, mas você mostrou aí que a pessoa ganhou. Sim, gente, mas tem N casos de pessoas que perdem. Só que, por isso que eu falo para você, não só as dívidas de cartão consignado, são dívidas de pequeno valor, não são dívidas de valor alto. Não vale a pena você correr o risco de contratar profissional para entrar com a ação judicial. Porque se você perder o processo, vai dar ruim para você. Além do dinheiro que você gastou com o seu advogado, você vai pagar os honorários do advogado do banco. Agora, se você vai pela Defensoria Pública, trocou, você já tem o benefício da justiça gratuita. Então, se você perdeu o processo, você não vai pagar o honorário para ninguém e também você não gastou o honorário pagando ninguém. A única coisa que você gastou foi dinheiro fazendo um cálculo, que é um valor irrisório, perto do benefício que você pode ter se você conseguir obter isso. A segunda forma de você quitar, a segunda forma de você eliminar, é pagando todo mês um valor além do mínimo. Porque se você ficar pagando só o mínimo, o valor do mínimo dentro de uma fatura de cartão consignado, sequer paga a taxa de juros que ele te cobra todo mês. Sequer paga os juros que são aplicados. Então, presta muita atenção nisso. Exija a fatura do seu cartão consignado todo mês. Você tem que ter essa fatura na mão. Então, eles colocam o seguro prestamista aí dentro. E o seguro prestamista você pode pedir a devolução. Fora outras coisas que podem ter aí dentro. Então, o pontapé inicial sempre é ter as faturas nas mãos. De preferência, todas as faturas, desde a data que você começou o seu relacionamento com o banco. Marcelo Segredo, eu não tenho a fatura. Como que eu faço? Entra em contato com o cartão de crédito, fala, eu quero as faturas, o meu cartão, desde a data que eu comecei o contrato com vocês. Ah, nós não podemos fornecer. Site do Banco Central, reclamação contra bancos, vai lá, registre a sua reclamação. Tenho certeza absoluta que você vai receber todas as faturas e até o contrato de adesão que você assinou com eles. Ok? O entendimento do judiciário nesses casos é que o cartão de crédito, sim, é uma dívida impagável, esse cartão consignado, porque você fica só pagando o mínimo. O único beneficiado é o próprio banco. Está lá no texto a própria desembargadora falando isso. Não é nem eu que estou falando, foi a própria desembargadora. As taxas de juros, aparentemente, parecem baixas, mas não são, elas são elevadas. Por que elas são elevadas? Palavras da desembargadora ali também. Porque o banco não tem risco nenhum, ele pega direto da fonte, direto da sua folha de pagamento. Ok? Então tem essas duas formas de você eliminar o cartão consignado na sua vida. Ou você vai fazendo o pagamento, não quer briga com ninguém, faz o pagamento avulso todo mês, além do mínimo. Você vai eliminar o seu cartão rapidamente. A gente faz esse planejamento financeiro aqui para você também. Ou faz os cálculos, aponta já as irregularidades que tem, já entra lá no Pequenas Calças, propõe uma defensoria de cálculo na mão. Está aqui o que está errado, quero conversar com o cartão de crédito. Vai ser marcada audiência de conciliação e na audiência de conciliação, as pessoas estão conseguindo eliminar, matar tudo isso sem despesa. Espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Compartilhe aí com o seu amigo, funcionário público aposentado, pensionista, que tem cartão consignado, a maioria das pessoas tem, que muitas pessoas vão passar anos e anos pagando isso e não termina nunca. Beijo no teu coração, fica com Deus e até mais.